Você já deve ter ouvido falar da síndrome de alienação parental. Nessa segunda-feira, 25 de abril, comemora-se o Dia Internacional da Conscientização sobre a Síndrome. E a Praça Raul Leme, no centro de Bragança, foi palco de várias atividades. Amor e carinho dos pais. Isto é o que toda criança precisa e recebe quando a família está unida. Mas e quando acontece a separação? O término de uma relação marido e mulher pode causar um sentimento de vingança muito grande e desencadear a síndrome de alienação parental. No Dia Internacional da Conscientização sobre ela, alguns cartazes foram colocados no pergolado da Praça Raul Leme para explicar o que ela pode causar às crianças. O responsável pelo evento falou sobre a alienação parental. A alienação parental é que consiste em matar a imagem do outro cônjuge, do pai ou a mãe da criança em vida. Você destruir aquela visão que a criança tem do pai e da mãe, falar que não presta. Crianças que sofrem de alienação parental apresentam raiva e ódio contra os pais alienados e sua família, recusam a dar atenção ou se comunicar com o alienado, apresentam distúrbios psicológicos como depressão, ansiedade e pânico, além de baixa autoestima e confusão. De acordo com o Marcelo Tufani, essas crianças podem vir a ter problemas no futuro. Elas têm baixo rendimento escolar, acontece o problema de gênero na criança, homem ou mulher, tem essa dificuldade. As crianças que sofrem alienação parental, elas tendem a procurar o caminho do suicídio, o caminho das drogas. Em agosto de 2010, o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 12.318, que visa combater a prática da alienação parental. Ela implica em mudança da guarda da criança, se ela está na... A guarda é para aquele genitor que pratica alienação. Então, comprovada a alienação parental, a guarda da criança altera para o que não tem a guarda, o chamado não guardião, aplica-se multa àquele que pratica alienação parental. Tem várias consequências para quem pratica alienação parental. Sete projetos, três de autoria do Executivo e uma moção serão votados na sessão da Câmara desta terça-feira. O repórter Felipe Oliveira conversou com o vereador Régis Lemos e traz mais detalhes para a gente. Felipe? É isso mesmo, Jussara. São sete projetos e uma moção na sessão desta terça-feira. Converse agora com o vereador Régis Lemos. Vereador, um projeto importante é esse que será votado em segundo turno em relação aos serviços funerários, né? Ó, Felipe, realmente a Câmara está discutindo o projeto da Bete e do Arnaldo Carvalho Pinto a respeito dos serviços funerários. Então, realmente, esse projeto vem disciplinar esse trabalho na nossa cidade para evitar que se criem tantas funerárias que, às vezes, não necessárias na nossa comunidade. Então, eu tenho certeza que será aprovado esse projeto. Já foi aprovado o primeiro turno. E o Arnaldo e a Bete, se dizem, estão de parabéns para disciplinar mais um serviço de prestadora de serviço à nossa comunidade. Professor, nós conversávamos antes de começar a entrevista. O senhor disse também a respeito de um projeto do Executivo que parece ser importante, né? É, o prefeito João Afonso Sólio enviou um projeto nesta casa que ele disciplina também para criar um cadastro municipal para evitar que empresas de péssimo serviço público sejam relacionadas como malprestadoras de serviço. Então, realmente, o prefeito tomou essa iniciativa. Tenho certeza que essa casa acatará por unanimidade, que é em benefício do serviço público, não só de Bragança, de outras comunidades que tomam conhecimento de maus prestadores de serviço. Para a gente encerrar, a sessão é aberta à população e é importante essa participação popular, né, professor? É, realmente, quer dizer, todas as terças-feiras, às 20 horas em ponto, iniciamos a nossa reunião aqui na Câmara e é importante que a participação da comunidade também, para avaliar o trabalho do seu vereador ou do partido do seu vereador, porque, às vezes, comer o vereador não faz nada, mas venha participar. Você está passando hoje aqui pela casa, nós estamos desde as 9 da manhã com comissões que devem estender até no final da tarde, comissões para discutir questões próprias de Bragança paulista e em benefício da nossa comunidade. Tá certo. Obrigado pelas informações. Então, apenas assaltando que, como disse o professor Rédio Jussara, a sessão é nesta terça-feira, às 8 da noite. E quem quiser acompanhar deve entrar no site www.camarabp.sp.gov.br. Volto com você nos estúdios. Bom, o Rádio Jornal fica por aqui. Outras notícias você confere na edição inédita desta terça-feira, às 7 da noite. A gente se vê e até lá. Outras notícias você confere na edição inédita. 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 Tchau, tchau.